Música Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Câmara do Rio discute proposta da Prefeitura de verticalização da comunidade de Rio das Pedras. Rio das Pedras quer verdadeiramente melhorias, quer melhorias na educação, no saneamento, na saúde, melhorias na iluminação, na pavimentação, mas não quer remoção. Vereador promove audiência externa para debater o plano popular para a região das Vargens. A comissão fazer essa audiência pública vai permitir que o debate que eles têm feito aqui na região das Vargens chegue à Câmara Municipal e possa influenciar a decisão dos vereadores. E uma turma diferente ocupou o plenário da Câmara Municipal. São os vereadores mirins que simularam uma sessão defendendo projetos de lei como gente grande. Nós estamos aqui para dar exemplo de como os parlamentares têm que se tratar nesta casa. Música Um debate público realizado na Câmara do Rio discutiu o plano de verticalização da comunidade de Rio das Pedras. A proposta da Prefeitura de reurbanizar a região prevê a construção de prédios de até 12 andares. Os moradores que lotaram as galerias estão preocupados com uma possível destruição de casas e a remoção de famílias do local. A reportagem é de Luciana Cabizieri. A comunidade de Rio das Pedras na Zona Oeste do Rio surgiu na década de 70 acompanhando o crescimento da região. Atualmente são cerca de 63 mil moradores que vieram de vários lugares em busca de uma nova oportunidade. A Comissão Especial de Habitação e Moradia Adequada, presidida pelo vereador Reimão, debateu o projeto de lei do Poder Executivo que determina a verticalização da comunidade. A proposta do prefeito é que sejam construídos apartamentos de 12 andares, num total de 35 apartamentos cada. Durante a audiência, o vereador Chiquinho Brazão defendeu que o projeto do Executivo leve em consideração as características da comunidade. O prefeito está equivocado na sua ação. O prefeito tem que levar para Rio das Pedras muitas melhorias realmente. Lá precisam de saneamento básico, lá precisam de mais creches, lá precisam de escolas, lá precisam de clínica da saúde. O parlamentar Fernando Willian lembrou que o lugar cresceu desordenadamente. Todas as comunidades pobres que surgem da necessidade da população, há tendência que ela cresça da forma que pode crescer, da forma que as pessoas são capazes de construir suas habitações. Enfim, a gente sabe que o déficit habitacional no país é imenso, na cidade é de mais de um milhão de habitações. Já o vereador Renato Cinco alertou para a especulação imobiliária na região. Desde o início do século passado, a prefeitura, com exceção de poucos prefeitos em toda essa história, A prefeitura, ela pega terrenos no entorno da área com mais infraestrutura da cidade, terrenos ocupados por trabalhadores, por trabalhadoras de baixa renda, expulsa esses moradores, faz o investimento na infraestrutura urbana, e os donos dos terrenos têm lucros bilionários. O projeto de lei encontra resistência dos moradores. O prefeito acha que pode bater na nossa porta e dizer, sai, que eu preciso derrubar. Então a gente não aceita esse projeto de jeito nenhum. O nosso não para ele é não e não e não mesmo. O aumento do gabarito na comunidade previsto na proposta do prefeito é outro ponto que precisa ser esclarecido. A possibilidade de reassentamento dos moradores em apartamentos preocupa. Vão ser construídos 223 blocos de apartamento de 12 andares. Bom, a primeira coisa que a gente não sabe é se a quantidade de unidades habitacionais atende o número de famílias, porque ele trabalha com uma quantidade de pessoas que não corresponde ao número de pessoas informadas pela comissão de moradores. A deputada federal, Laura Carneiro, criticou a proposta do prefeito e sugeriu intervenções sociais no local. Assente aquelas famílias, trate as famílias de outra maneira, com outros programas sociais que são possíveis, contra a gravidez precoce, qualifique aquelas pessoas cada vez mais para o serviço privado, então faça cursos de garçom, cursos na área de hotelaria, cursos na área de serviços, que é o que move a cidade do Rio de Janeiro. Isso sim, são medidas muito importantes a serem tomadas naquela comunidade. São 144 mil famílias que pedem atendimento e não remoção. O vereador Reimão fez um balanço da audiência. O resultado é o conhecimento que a Câmara teve, que o Parlamento teve, desse projeto que é um projeto equivocado do prefeito Marcelo Crivella e que a comunidade pede que ele retire o projeto, porque o Rio das Pedras quer verdadeiramente melhorias, quer melhorias na educação, no saneamento, na saúde, melhorias na iluminação, na pavimentação, mas não quer remoção. Confira agora o que foi notícia no diário da Câmara Municipal nesta segunda-feira. Câmara do Rio recebe debate sobre o plano de verticalização de Rio das Pedras. Projeto de lei dos vereadores Dr. Jorge Manaia e Dr. Carlos Eduardo proíbe o recebimento de medicamentos que já tenham ultrapassado 20% do prazo de validade em compras públicas. Proposta do vereador Tarcísio Mota proíbe a terceirização da atividade fina na administração pública municipal. E por iniciativa do vereador Renato Moura, Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Fábio dos Santos Francisco, mais conhecido como DJ Batata. As prioridades populares para a região das Vargens foram discutidas em uma audiência pública externa. Os moradores presentes ao encontro temem os impactos que o projeto de urbanização da prefeitura possam provocar na região. A repórter Simone Braga mostra como foi a audiência. A audiência pública foi mediada pelo presidente da Comissão Especial do Colapso Hídrico e Direito à Água, vereador Renato Cinco. O que nós estamos fazendo hoje aqui é muito importante, porque há meses os moradores, as moradoras, os movimentos sociais aqui das Vargens vêm debatendo junto com as universidades a construção de um plano popular para as Vargens, em contraposição ao PLC 140 de 2015, que está tramitando na Câmara Municipal. A prefeitura, sempre que planeja mudanças nas Vargens, nunca consulta a população e fez um plano que, na verdade, interessa a especulação imobiliária. Um plano que levará à destruição do modo de vida dessa região e das populações que habitam aqui. A audiência, realizada na sede da Associação dos Moradores Amigos de Vargens Grande, contou com a participação da comunidade, especialistas e a presença do vereador Fernando William, membro da Comissão Especial. Essa discussão popular, esse debate popular, a saída às regiões, aos bairros, para discutir a realidade dos bairros e as perspectivas de solução, eu acho que é uma coisa fundamental para a democracia. O que se quer é o quê? Que a prefeitura reveja tudo isso, mude, tire o projeto de lei que está na Câmara, que é um desastre, propõe a revogação da lei atual que funciona para aqui também, que destrói essa área. Não sei se você viu uma série de condomínios acontecendo aqui, com a ocupação que não tem nada a ver com o que existe. E deixar que a população que mora aqui, que reside aqui há muitos anos, decida o que fazer disso aqui. Para os moradores, a mobilização popular e a participação do Legislativo são muito importantes nessa discussão do Plano Popular das Vargens. A participação dos moradores é muito, muito importante, porque tem que partir do povo local, todas as iniciativas, porque somos nós que sabemos o que precisamos e necessitamos. Já a participação dos vereadores é importante, desde que eles levem bastante ao pé da letra tudo o que eles ouvirem da gente, levem bastante a sério, e para fazer isso virar documento, virar proposta e virar trabalho. Fundamental para a sociedade e para as comunidades, principalmente, ter esse espaço aberto para se falar, para se discutir o que é melhor para as comunidades. Isso deveria ser feito com frequência. O plano é resultado da articulação Plano Popular das Vargens, criada em 2016, junto com diversos parceiros. O plano é muito importante que ele seja criado pela população que mora no local. Então, essa audiência tem uma importância de mostrar para a população que ela pode participar do planejamento e pensar o futuro do seu bairro, da sua região. Isso de forma coletiva, de forma junto com universidades, com pessoas técnicas, mas também entendendo o que o seu espaço contribui, tanto para o seu próprio bairro quanto para a própria cidade. É o interesse da população, do ponto de vista ambiental, preservar, e do ponto de vista social, com certeza. Nós temos bastantes comunidades de trabalhadores, comunidades antigas também, até centenárias, que querem ser ouvidas, querem dar a sua opinião, querem opinar nesse processo. A comissão, fazer essa audiência pública, vai permitir que o debate que eles têm feito aqui na região das Vargens chegue à Câmara Municipal e possa influenciar a decisão dos vereadores. E está em tramitação na Câmara um projeto de lei que prevê a instalação de câmeras de vídeo para monitorar as creches da cidade. O repórter Sérgio Costa conversou com o parlamentar responsável pela proposta. Um projeto de lei que vai dar tranquilidade aos pais com filhos nas creches. A ideia de instalar câmeras de monitoramento partiu do vereador Chiquinho Brazão. Vereador, como é que surgiu essa iniciativa? A vivência do dia a dia, a experiência que a gente tem. Muitas escolas, creches, eles fazem o contato, algumas eu faço visita, e lá a gente vai olhando, vai observando aonde algumas falhas. A exemplo, as pessoas pedem sinal nessa porta e aí você luta. E aí olhando as observações do que se pode fazer mais para dar uma tranquilidade aos pais, de alunos e também uma garantia ao próprio colégio ali, que lida com seus profissionais, era justamente monitorar hoje, com o avanço da tecnologia, a creche como um todo, ou as escolas para as pequenas, para os jovens, as crianças, e seriam na entrada das escolas ou creches, nos corredores e principalmente nas salas. As salas de aulas, onde os pais poderão ter esse acesso, né, ali o pai que tem os bebezinhos, as criancinhas de 2, 3 anos, 1 ano, 6 anos, elas possam, em algum momento do seu trabalho, abrir através do código permitido pela escola e olhar ali o seu filho, o comportamento dele ali na escola, o que está havendo, na verdade, se ele está estudando, se ele está no horário do recreio, muitas das vezes, se o garoto está bem, até pelo comportamento, o pai só em olhar e observar na sala a criança, ele já sabe se o seu filho está bem, porque o dia a dia nos ensina como o nosso filho está, você conhece. Agora, essa possibilidade de observar as crianças nas creches, dá uma tranquilidade aos pais que precisam trabalhar, mas que ficam preocupados com o atendimento. Sim, sim, dá uma tranquilidade aos pais e também, na verdade, dá uma segurança à direção da escola, porque a escola, ela contrata profissionais, é claro, nós sabemos, e ao longo da vida nós assistimos, infelizmente, alguns casos, né, até de agressão a pequenos alunos, que muitas das vezes ele não sabe falar com o pai ou com a mãe ou com a própria direção da escola, ele não sabe retratar o que se passou pela idade dele, por ser muito jovenzinho, muito criança, né, e aí o diretor mesmo de sua sala passará a ter o monitoramento, assim como os pais. Isso vai dar, sem dúvida nenhuma, uma tranquilidade, uma segurança melhor à escola e aos profissionais também, né, que lidam com a criança, a criança só fala a verdade, nós sabemos, e aos pais que vão ter como monitorar o comportamento ali dos seus filhos. Agora, é uma iniciativa que também pode ser aplicada nas escolas, não só nas creches? Sim, a ideia é que se aplique em todas as áreas da educação, a nível até da própria segurança pública. Hoje, você para muitas das vezes no Ablite Detran, eles ali, até o próprio policial, são monitorados ali, eles monitoram a cada palavra das pessoas. Então, é que se estenda isso para as escolas também, para que a gente possa assistir a tempo real, na verdade, o dia a dia, o desenvolvimento ali dos alunos, né, e isso vai ser muito importante, acredito eu, para as crianças, para que a gente possa saber o que se passa e também para a direção. Muito obrigado pela sua entrevista, vereador. Voltamos ao estúdio, Ingrid. Uma nova reunião da CPI dos ônibus é um dos eventos previstos para esta semana na Câmara do Rio. Veja agora com a repórter Simone Braga o que vai ser notícia no Legislativo Carioca. Nesta semana, devido ao feriado do dia 12 de outubro, as atividades na Câmara Municipal serão realizadas até a próxima quarta-feira. Na agenda, estão programados debates públicos e reuniões sobre iluminação municipal e transporte público. Terça-feira, dia 10 de outubro, projeto Carioquinha na Câmara. Também na terça, dia 10, debate público sobre o Programa Municipal de Educação Ambiental. Terça-feira, dia 10, solenidade em homenagem ao Dia Nacional da Guarda Municipal. Quarta-feira, dia 11 de outubro, debate público da Frente Parlamentar em defesa da Previdência Municipal com a presença do ex-presidente do Previ Rio, Luiz Alfredo Salomão. Também na quarta-feira, dia 11, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar o processo licitatório de 2010 que gerou a concessão de transporte público no município do Rio de Janeiro. Em especial, apurar o valor das tarifas cobradas da população, os critérios de reajuste e o bilhete único. Quarta-feira, dia 11, reunião da Comissão Especial que analisa a parceria público-privada entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Corporação Financeira Internacional para a elaboração de estudos técnicos visando solução para a modernização do Parque de Iluminação da Cidade. Vereadores mirins ocuparam, nessa segunda-feira, o plenário da Câmara Municipal. Parecia uma sessão normal. Projetos de lei foram apresentados e votados. A reportagem de Aline Bordalo e Sérgio Costa. Estamos tendo uma oportunidade de nos expressarmos aqui nesta Casa de Leis e estamos fazendo como muitos parlamentares desta Casa. Nós estamos aqui para dar exemplo de como os parlamentares têm que se tratar nesta Casa e não agir como eles. Parecia até vereador de verdade falando. Os estudantes que participaram da quinta sessão extraordinária juvenil no plenário da Câmara brilharam na defesa de seus projetos de lei. A iniciativa foi do vereador Ítalo Siba, que presidiu a sessão. Entre os temas abordados estavam a implantação de disciplinas de educação ambiental, a criação de grêmios estudantis em todas as escolas públicas e particulares e de um reforço escolar durante o ano aos alunos com baixo rendimento. Alguns assuntos geraram polêmica, como a proibição da venda e exibição de fantasias parecidas com o uniforme escolar em sex shops. O que vai fazer com que pare essa coisa da cultura do estupro, do machismo que está presente nessa sociedade, eu acho que é um caso a se pensar, porque não é a questão da roupa, e sim da cabeça da pessoa. Você vender ou não, não vai mudar nada. Se eu estiver de burca na rua, um cara pode muito bem me assediar. Não vai ser o meu short curto ou a minha calça que vai mudar isso. Depois de ouvir os argumentos dos vereadores mirins, acontecia a votação. Tudo como se fosse para valer. É em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Quem sabe alguns desses estudantes de hoje não sejam o vereador de amanhã. Quero dizer a todos que tenho muito orgulho de vocês, vereadores mirins. A esperança de um Brasil melhor vem através de vocês. Para um país crescer, é fundamental quem invista na educação, em melhores salários e condições de trabalho para os professores, pois são o responsável pelo aprendizado de vocês. A educação é um dos maiores instrumentos para a consolidação da democracia e a conquista de uma sociedade mais justa e solidária. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã. E o Câmara Rio Notícias